Antes que alguém pergunte se eu tô bêbado, isso é uma interpretação, como sempre. Dá licença, tô chegando. Parabéns pros meus amigos coetas ambulantes. Um ano por isso que eu tô vestido a traje. E cabelo, como sempre, fica de olho, como sempre. Fica de olho. Ao se levantar do chão, o primeiro passo é torto, o segundo também é torto, no terceiro. Cai de novo, cai de novo, cai de novo. Distração momentânea, não sei se ando certo. Eu só queria achar um muro pra me escorar aqui por perto. A minha mente está solta. Eu não sei o que acontece. Se você quer me ajudar, então sai fora. Me esquece. Nem vem com esse papo que vai salvar minha vida. Só me dá uma poesa. Pra me tomar mais uma pinga. A minha mulher, minha mulher saiu de casa. Dizendo que não queria. Um homem que bebesse. E depois se batia. Mas eu vou sair. Eu vou aliviar minha mente e esse aperto no coração. Eu vou pro bar, beber, daí nada com os amigos e voltar pra casa. Acompanhando da solidão. Mas não busca opinião. Eu estou com a razão. E pra comemorar, Zé, desce uma com o limão. Não rir não que é sério. Nossa. Bebi demais. Estou até passando mal. Eu só queria entender. Por que eu estou no hospital? Chegou a equipe médica. Aí, você estragou. Chegou a equipe médica. Mas eu nem estou sentindo dor. Aonde vocês vão com esse desfibrilador? Foram três contatinas. Tarde demais. Obrigado. Gol!